Vocês devem ter ouvido alguns espíritos aí na minha ausência, mas enfim, estamos de volta. Tá, você pode ir indo pra lá mesmo, que eu tenho que saber o que tem naquela ilha lá. Deve ter uma guarnição de 14 carinhas pra variar. Menelaus, como você preferiria ser chamado. Poderíamos tentar ir direto, mas acho que é melhor dar uma parada aqui na cidade antes, pra tentar recuperar o que falta. Agora aqui, produção de madeira. 122, isso aqui daria por aí também. Perdi 70 de crescimento, tô com 84, seria um pouquinho ruim. Acho que ele é tudo anulado aqui, porque se ele tá zero, ele tá anulado que tá. Graças a esse alimento aqui. E esse da pedra também. Vou tirar esse daqui. O alimento até compensa pra fazer exército, mas os outros não precisam. É, mas a milícia com cidade morada ainda assim é preocupante, vai ter que tomar cuidado. Ahn... 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 Não mudou muita coisa. Ahn... Você estava errado, e uma permuta única, eu estou precisando de 200 de madeira, e eu te dou 10 de ouro, quer dizer, 20 de ouro. 20 de ouro, quer dizer, 22 de ouro, você é louco, você é zica, agora vamos liberar as carruagens reforçadas, nosso tanque de guerra da antiguidade aqui, se você puxar o chat para cima e ver um monte de palavrão aqui não tem nada a ver comigo, ah tá, pô. Tá, acho que é isso, não tem nada para atacar ali, próximo turno já dá para a gente zarpar para a ilha. Carruagem blindada, isso é foda, vamos ver o quão foda vai ser isso. Argus, esqueci de mandar Argus e o HMN atacar ele lá, mas acho que eles não estão indo sozinhos, infelizmente, para a minha alegria. A facção da Achilles é essa primeira ali, a Fitch, então ele está vivo ainda, tinham perguntado mais cedo aí qual era a facção da Achilles. Vai lá Argus, toda a live está com você Argus, por favor mano, você perdeu. Algo me diz que um exército de 100% de milícias não é efetivo, mas quem sou eu, né? Dead. A facção destruída. A facção destruída. Nossa, não é uma única cidade aproveitada. A gente tem uma província, velho. E onde que é a outra? Como assim, velho? O único lugar que tem cidade aqui, que está marcando... É aqui em cima, o resto é mar. É aqui e aqui. Caraca, mas é uma ilha muito isolada, até chegar do outro lado tem rebelião. Não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. A gente vai ter que correr para lá, velho. Que não vai ser fácil. Porra, literalmente correr, porque a gente chega lá rapidão. Não tem chance. 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 Curioso. Como é que está minha graça divina aí? 610. Pô, desce muito rápido essa porra. Só queria mais um Espartos. Marcos Brasil Charac. Marcos Manalaeus. Marcos Manalaeus. Mãe da Anais. Tira esse negócio de pedra, põe bem por trás de volta. Lapa, você precisa de uma guarnição aí Pra proteger o nosso ouro Aqui é madeira, né? Já tem esse aqui da madeira Que é o bom Posso pegar o outro agora Se bem que eu preciso de guarnição ali também, né? Proteger a nossa produção de madeira Aqui é o de bronze Também vou ter que colocar uma coisa pra proteger depois Que é o meu único lugar que tá gerando bronze No momento Que o outro que eu queria pegar Pegaram antes de mim Mas a ordem pública tá de boa Em todos os lugares Então não tô tão preocupado Tá, passar o turno E pegar essa arcaza aí E destruir essa facção Pega os cidadãos de duas cidades E dá graveto pra eles lutarem na guerra Você não gasta nada E faz os vagabundos trabalharem Pô, mas já tão trabalhando Tão me dando um recurso Batalha marinha Esse jogo que você controla as tropas É a mesma coisa do Warhammer Então, não sei Porque eu não tive nenhuma batalha marinha, velho Nunca deu a oportunidade Falando em Atlântida Vão terminar atacar Mas com certeza eles têm um exército Que deve estar a caminho Aliança de defesa Você é aliado militar de Argus Mas você não é aliado do Agamenon Ah, não quero não Tá, virou o exército deles atacar a gente Oito unidades Vai dar dezessete unidades contra as minhas vinte Nessa batalha Se eu conseguir fazer o cerco nesse turno É três agentes tentando atacar uma carinha É só a galera estilingue praticamente Bom, no decreto aqui deve estar chegando perto É, tô na última Depois é só juntar seis mil de madeira E a gente consegue fazer aí o carvalho O carvalho O carvalho de Troia O cavalo de Troia Que seria as torres de cerco Aí a gente vai estourar de vantagem Também tem que ter eles pegar essa madeira por turno aqui Toda facção Bem interessante Mesmo porque eu vou precisar Pra pegar esses seis mil que tá pedindo É diminuir alguma coisa não me ajuda em nada Eu tenho que achar onde tá esses outros inimigos Vamos dar uma passada nessa ilha ali Aqui a gente põe o negócio pra produzir madeira E como tá vindo gente me atacar aqui Eu preciso que você fique preparado aí Pra brigar com oito unidades Que é o que tá vindo Vamos lá Kratos Tá na hora de você trabalhar Bom, a manutenção de vocês é a mesma Então Vou pegar dois lanceiros Dois de machado Dois lanceiros normal Já deve ser o suficiente pra segurar o que tá vindo aí Dá pra fazer a construção de alimento na província aqui Porque se der Ah, e top Porque eu tenho três portos ajudando alimento Eu tenho um negócio de alimento aqui Esse último slot Daria pra colocar tranquilo O negócio de Alimento Não precisa ser o último Eu posso substituir esse negócio aqui O último slot Deixa pra alguma construção de Recrutamento Galera Até pausar o jogo aqui pra Pra responder vocês É ok Cada um de vocês Tem uma expectativa Do que vocês queriam que o jogo fosse Tá Ah, eu queria que tivesse batalha naval Ah, eu queria que tivesse Minotauri de verdade Ah, eu queria que não tivesse nada disso Ah, eu queria que tivesse magia Eu queria que tivesse um deus lutando No campo de batalha Então Se for pra ficar no chat discutindo Não de maneira saudável Eu vou começar a dar time out Então Ou vocês conversam com pessoas civilizadas Que é o que eu espero no meu chat E da minha comunidade Que é muito boa por sinal Ou eu começo a dar time out Primeiro aviso Continuando Oh, nada O Argos tem que ter um exército melhorzinho Pelo menos lá agora Vou mandar ele tacar de novo Foda-se Ah 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 Esse aqui no total me daria tipo 111 de madeira Digamos assim Esse aqui dá 122 Perderia o crescimento Mas a madeira ia ser de boa ajuda Ah Eu não sei o que eu faria ali ainda Enfim Passar o turno Meu PC fechou sozinho 4 conversões de vídeo Caralho Como assim Como assim Para me defender Para me defender O cara já correu Ondas gigantescas Ondas gigantescas Oitolon O deus Poseidon com extrema fúria via ondas do tamanho de montanhas em direção à costa Água destrói tudo pelo caminho Deixando apenas um rastro de devastação e miséria Porra Poseidon Você acha que esse jogo é seu? Cara chata Até que não deu nada aqui Bom Já que os caras desistiram Então Eu vou me livrar dessa galera aqui Tu traíste Miss Poseidon Fica de boa aí Ares A gente não vai desistir não Os líderes desse jogo tem super força Super força não Mas eles são fortes Bora lá Tem uma caralhada de arqueiro aqui Hum Vou deixar vocês aqui Vamos atacar esse portãozinho Show aqui Galera de machado Mesma coisa Leva pra mim aí Funcionou da outra vez Vocês acabaram de ganhar o título oficialmente de empurradores de carrinho Beleza Você primeiro vai lá Você só acompanha Aqui não tem nenhum arqueiro Mas tem um andar abaixo de baixo Vamos pegar ele Dá pra dois pegar Esse aqui também É Dividiram todos os arqueiros dele ali Com a cavalaria Sem nem estar lá Ah Esqueci de tirar de você Da carruagem Que merda Como é que eu desmonto você Dá pra desmontar Esqueci de tirar Essa bosta Isso é legal Não tem problema Queria que tivesse esse Snorhammer Quem será que ganhou essa brincadeira ali? Estou muito mais exposto que eles, obviamente. Mas são 4 arqueiros do Tiranismo Espalha mais também vocês que estão muito juntos Estão quase pedindo arreio já ali São gigantes arqueiros que ele tem ali O cara desse tamanho é o Zonark e Flash, qual o sentido? Correram Em boa ordem Medelayam Sons de Akeia Em boa ordem Quero saber quem vai peitar aqui o Menelau, porque o cara está forte Como ele disse Acontece! Só ficar no apoio agora Os seus guerreiros estão atingindo as portões Os portões inimigos foram destruídos Portão quebrou gás Portão quebrou, partiu Portão quebrou, partiu A toque-se! A toque-se é o índice de armadura O poderoso um! Ele está sob ataque! Você vai logo estará chorando por isso! Destrói-los! Este ídolo está tentando derrubar a morte! Menalaios! Para a vitória! Menalaios! Ative! Foda-se! Foda-se os gigantes! Vocês já correram! Você está tentando capturar as portas! Não, Mercia! Não vai voltar! Deixa só o Menalai brigando aí fora! Menalaios! Ative! Você já capturou as portas! Osparta! Por que está bloqueando tantos vocês ainda aí velho? É só entrar! Vou tirar aqueles gigantes arqueiros lá atrás! Deixe seu insulto para proteger ele! Acontece! Pega essa galera aqui! Carruagem vem pra cá! Carruagem vem pra cá! Esse duelo do Menalai está atrapalhando a sua situação de movimentação aqui velho! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Tem uma frase do Warhammer que tem em ambos no Troy e no Warhammer que é dos elfos negros! Que é essa massacre de eles! Então, toma aí! Pega esse cara ali! Proibido de usar flechas aqui! Proibido de usar flechas aqui! Cadê o outro general que estava aqui? Encontre eles! Fique suas mãos! Olá! Tudo bem? Uma das suas unidades não tem mais amunições! Você vai estar em mim! Que bom! Tira todo mundo dos gigantes aqui lá dentro! Vem cá preparados! Massacre eles! Essa é a Massacre! Essa é a sua permissão! Hades! Sobe aqui! Pega esses arqueiros deles! Já deu de ficar tomando flechas! Tira eles! Porra! Espere! Entra lá vocês! Projétil! Ataca! Cadê a ira? 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 Sinta o terror do Deus da Guerra! Vengeance! Cadê a ira? Cadê a ira? A vitória está bem perto de gostar! Certo! 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 flush by the slens. Certo! We ride! Hazel! Vilde! Recoçado pela... Hacienda Chiffy! Certo! 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 Filhando imprens processo sólo! Coloque sua opção! Você vai lá e franqueia eles O combate pronto Os gigantes já deram 10 na pasta e saíram correndo Matar todos os gigantes como ferenda para o Ares Talvez não porque o portão é deles Eu vou ter que dar toda a volta para caçar eles Não vai dar tempo O Menelau está aqui na fúria do cara Até agora nenhum duelo digno para ele recentemente O único duelo digno que ele teve foi no começo Agora é todo mundo no papel Espero que o Pares dê um desafio Embora o cara seja de um arqueiro É meu, meu, meu Matei Já era Beleza Ocupar Descobrimos guerreiros excepcionais Arcasia Homens de grande estatura e força impressionante Foram avistados aqui Se os recebermos com o local Para se encontrarem, beberem e treinarem Eles lutarão por nossa causa Opa! Interessante Elmo lendário Esse fino elmo foi usado por um guerreiro lendário Sendo passado de geração em geração Até seu atual e digno portador Estatueta de Ares A besta interior do homem Cristalizada por meio desse ídolo do deus da guerra Ares Ocorre para desgosto de sua irmã Atena Guarda-costas Indivíduos importantes atacar a inveja e a ira dos homens menores Portanto, faça frequente o uso de guarda-costas para garantir sua segurança Já era Facção F Oh! Que coisa chata, hein? Que coisa chata, hein? Eu posso recrutar agora gigantes assim? Tranquilo? Oh! Que coisa chata, cara Até fiquei triste aqui Santuário de Apolo Como é Apolo, velho? Apolo Aqui é Ares, porra Apolo Apolo são meu cachorro, velho Menelaus de Sparta Ahn... Posição de Baixas Isso aqui é Teitório Inemigo, né? Pega isso aqui Vai dominar todo o mapa Nem fudesse Os objetivos de campanha são esses da... Eu esqueci onde que olha Aqui Concura todas as etapas da série de missões épicas do seu herói Fiz uma de doze até então Tem que destruir a facção do Heitor, Adipares e Troia Temos capturar a Helena Controlar dois povoados Incluindo o Knossos, que acho que é a Esparta Não, é a ilha de baixo que eu peguei E Troia, que é lá em cima Tá Essas missões épicas aí Como é que eu vou fazer isso aqui se não tem nada pra fazer de... Colonial remota, meu querido? Não tem... Nada devastado pra eu colonizar Eu poderia pegar vanguarda de gigantes, mas... Não sei... Ótima contra portões Faz sentido, os caras gigantes batendo no portão Esses gigantes lanceiros de armadura nem tanto é interessante Vou parar na manutenção, eles são um pouquinho mais caros do que o normal ali O que vocês tem aqui de baixo? Causam medo, agressor em circo Tá Mas tem que ser bem isso que eu vou ter que fazer mesmo Devastar e colonizar Eu só precisava saber onde que fica isso aqui Caralho velho, é muito louco Como assim cara? Será que outra facção que eu tenho que atar aqui? A facção do Colossus de Hodges É aqui mesmo Conquista Troia logo enrolado Desculpa cara, aqui é... Não dá pra simplesmente teleportar lá Barra, teleporte Troia, exército sem... É difícil cara Eu só queria conseguir montar outro exército velho Mas felizmente... Por estar na Epic Não vai sair tão cedo um mod de... Tirar essa bosta dessa linha de suprimento aqui Que é só um atraso na campanha Já era pra eu estar atacando duas frontes já Ai ai Ah é, agora que eu tirei a construção aqui Faz aqui o negócio de produção de alimentos E aí teoricamente Vai explodir um pouquinho a minha renda de alimentos ali Aqui também pode melhorar Essa bagaça aqui, a arena pica Vou usar de batalha para todos os coribantes Eu nem tenho coribantes Tem oficina na Epic? Então eu espero que lance esse mod logo Ah, eu não sei se tem Por isso que eu preferia que fosse lançado na Steam Mas enfim, mas enfim né Acordos de empresa e essas coisas loucas aí Eu não vou desistir Nossa, muito caro para agrotar a unidade velho 1700 pelo global Pelo global Haja madeira Pelo global Haja madeira, galera O que é que o arco não consegue pegar O cara quer mais dinheiro do nada, foda-se Será que vem assim não, viu? Será que vem assim não, viu? Foda-se Fora que a comunidade de Total War já não é um negócio grande Aí você divide entre duas plataformas Fodeu Foda-se Será que está todos os outros jogos na Steam também, né? Foda-se Gostei disso não, hein? Espero que você não tenha um exército junto com você Ah, não tem não, beleza Ah, não tem não, beleza Acho que está safe Ele deve estar correndo na cidade esperando Ai caralho Ai não, mano Como assim, Agaton? Ah, vou ter que voltar lá, mano Na moral, velho Foda-se Ai ai, emitiu missão Ah, calma aí, Julio Calma aí que eu estou numa situação tensa e dramática ali O cara surgiu com o exército ali, teleportou Informação de uma arma poderosa Ah, servidor da época que vai cair Não, não vai cair, vai Porque a última vez que servidor da época caiu, que eu fiquei sabendo Foi quando saiu GTA V de graça Total War não tem nem perto a quantidade de jogadores de... De GTA V Então, enquanto isso, fique tranquilo Bom, esse cara tem 10 no exército As minhas guarnições tem 7 Só que as unidades deles são muito melhores, né? Que é a guarnição Que é a guarnição Sempre que a empresa tem a brilhante dele A gente fala Hum, a minha guarnição é só uma milícia Level 1 Não importa o nível da sua cidade Ai ai Isso não pode ser feito Tem até medo de quanto que vai cobrar Recrutar mais um carinha aqui Nossa, mano Cara, é muito ridículo esse negócio de dinheiro de suprimento, velho Pô, o senhor ali aparece que ele custa 300 Pra manter ele A minha renda tava 200 Eu recrutei ele e minha renda foi pra menos 551 Não sei como é que a gente apoia essas pôs de trapaço pra máquina, velho Vamos tentar defender essa bagazinha Vamos fazer guerra A cidade pelo menos Não é nada, mano A cidade mó bosta Bom, se ele pegar uma cidade minha lá Eu já tô fudido Porque... Eu já vou colocar a guarnição ali também Pra evitar dor de cabeça Pegar uma cidade minha ali já fudeu Porque ele vai começar a recrutar ali mesmo Vai começar a pegar todas as outras que eu peguei Vai ser uma bosta Eu já vou colocar a guarnição ali nessa da madeira também Ah, tudo bem Ah, tudo bem Isso aí eu entendo, Goten Perfeitamente Elas seriam a população que pegou arma pra lutar Mas se a cidade é no level 3 Que é o level máximo Você tem lá Você pode recrutar a guarnição aqui também, ó Se você tem a guarnição Tá level 3 E você ainda tem milícia na guarnição, velho Pô Ah, não libera mais unidade especial, velho Como assim, velho Tem canal no Youtube? Tem, é só dar exclamação Youtube ou exclamação Discord aí Que você já pega os dois Que você já pega os dois Ahm Tá, Mineral, vamos lá resolver essa treta Depois a gente volta aí É o jeito Infelizmente Infelizmente A barra está vindo A barra está vindo Precisa de terra Pelo menos eu já achei onde eles estão, né Já é alguma coisa Vou tirar esses malucos aqui por enquanto Que tá consumindo meu bronze, meu alimento e... Tá foda a manutenção, então Acabou de conseguir um negócio aqui ainda? Próximo turno Espero que ajude muito esse 5% ali No alimento Tem dois portos pra melhorar ainda também Que aumentaria mais 100 do meu alimento Os dois juntos Talvez ajude Vamos lá Valeu, mano A gente acabou de pegar mil inscritos essa semana aí Tentei o especial lá já pra você ver Fora os antigos, né Fora os antigos, né Os melhores clipes das lives Não, mas não é tudo milícia não, Alexandre Mas, tipo, tem milícia presente E as unidades dela é a mesma quantidade das normais, então... Tá meio caído Tá meio caído Se ela fosse pelo menos um escudo de carne pra você lançar na frente Mas segura dois segundos Ataca aqui, ataca aqui Tá, eu vou tentar machucar o máximo que der aí Infelizmente não tem cavalaria Porque se tivesse uma Já daria muita conta dessa galera aqui Mas eu tenho dois general também Já ajuda alguma coisa Mas como é que eu vou pegar todos esses jerker Que os cara tem... São três, né? Eu tenho três também Que Atena, mano A gente perdeu aí, né? A gente perdeu aí A gente perdeu aí Recrutei um cara que ela tá gritando Atena, mano Aí ia te fuder A gente recruta o cara É a maior esperança que o cara vai defender todo mundo Aqui o cara começa a gritar Atena Deitar usar as milícias pra pegar os arqueiros deles Se conseguir fazer isso Já dá um peso na moral dos cara É, o cara pelo visto é fortinho Você vai segurar... Esses caras aqui Já vem os inimigos O cara já abriu muita formação Já... Vestão se torna! Atena! Vostão! Vostão os inimigos Atena! Duas unidades que eu tenho a milícia aqui Vostão!! Vostão se matar Atena! Não se mata ai vai gente Vendelau ta chegando já para tentar resolver essa trita ai Pareda nos caras Meu general realmente tomou um pau aqui Defenda a cidade com sua vida Faça o possível Só sei que o pai esta aqui deitando no duelo Só vamos O cara esta passando fome O cara esta passando O cara esta passando O cara esta passando Comece a correr Você é um cacado E ai Dragon Corre Eu deveria ter esperado isso Corre Triste meu Pelo menos ele ocupou Que me da mais tempo de chegar perto dele Pelo menos ele ocupou O cara esta passando Não se mata O cara esta passando O cara esta passando O cara esta passando Com o bagulho Sai o vídeo novo Embora esse é o jeito de ganhar seguidor E inscrito Tem que pegar esse custom Mas esta ai em baixo eu acho Que perdi O cara esta passando Que o cara esta passando Que o cara esta passando Pagará caro Por essa insolência E um alaio de Spock A luta de Spock Pagará caro por essa insolência Sempre estando Vem brigar com o pai aqui agora, quero ver Cheio de má para atacar uma guarnição Ficar aqui para ter noção do quanto que ele está recrutando na idade Aumenta a nossa influência no povoado escolhido, parece bom É, o alimento terminou de construir aqui, mas não aumentou muita coisa não Bom, de 5% para 15% e acho que vai dar uma diferença melhor Vai gastar bastante coisa nos meus recursos aí, mas vamos dar ele Que eu realmente preciso de alimento É, já mandei a frase Como eu queria ter dois exércitos, meus amiguinhos, vocês não tem noção, mano Pior que a milícia é nem para fazer um exército lixo, serve Porque a manutenção dela é igual a manutenção de um cara normal Nem para fazer um exército merda, serve Não, 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 não Eu tomo aqui esse guerreiro com armadura, machado Que luta muito melhor do que um cidadão comum E tem aqui também esse cidadão comum com uma faquinha de pão e Uma panela no braço de proteção E eles custam a mesma coisa para você manter, tá? Então, boa sorte Quanto será que vai ter total Warhammer 3? Só ano que vem, com sorte ainda Esse ano, acho que esse mês, lança a última DLC do Warhammer 2 E ano que vem, acho que a gente pega o 3 Quem é que me chamou no Discord aqui, velho? Alguém me pingou Ah, é o meu canal dando um aviso que postei vídeo Sim, eu postei um vídeo no meio da live A campanha dos Elfos Tava programado já Ai, velho, esse cara, mano, esse cara, velho Que cara chato, maluco Tudo que eu construí nessa porra desse lugar, velho Exercícios de bloqueio Nenhum único rato faminto passará despercebido por nós Treine as tropas para que seus cercos sejam implacáveis Essa ai é mais velha que eu em Alexandria Uma nova roça para a Spat! Que onda dessa facção! Isso poderia ter sido resolvido se eu pudesse ter dois exércitos nesse jogo do caralho! Saudades mods! Inabalável imortal Impeto Herculeo Não quero que isso seja mortal, eu quero que seja forte Acabei de beber um copão d'água ali quando eu for fazer minha pausa Então por enquanto eu estou totalmente sem sede Nem precisa me dar tentação Cadê os mods? Não tem como ter mods, o jogo nem lançou ainda Bom, a guarnição ali em cima está feita, tem 16 malucos para defender ali em cima Quero ver vir de graça Tem até um gigante na guarnição ali Pelo menos eu não vou perder aquela idade lá em cima Mas essa ilha aqui é muito vasta E a visão que você tem aqui é quase nula do mar Tem que construir a parada para você ver melhor Bom, vou melhorar os portos aqui Que aí eu ganho mais alimento Como é que está a minha bagaça com o Ares? Ele não quer deixar fazer prece Vai em torno de glorificação então A serviço de Ares Com certeza Todos vocês estão a serviço de Ares Mula da montanha Essas mulos robustas e resistentes são criadas em terreno acidentado Por onde conseguem se mover rapidamente Mesmo com cargas pesadas É, batalha naval não tem gente Já foi dito algumas vezes aqui hoje Tá, vamos gastar ouro aqui agora Vou pegar essa aqui 200 de madeira por turno Que a gente vai começar a juntar para pegar aqui a Torre de Cerco do Cavalo de Troia A questão é Será que a Troia consegue pegar essa bagaça aqui? Porque A Cavalo de Troia é a invenção grega Enfim, não sei Vamos ver Esse cara aqui Deixa eu dar uma bizoela Eu estou em guerra com duas facções É, só essas duas A Rhodes e a do outro lado ali Que está por enquanto Na defensiva Enquanto todo mundo está com ela Inclusive eu vou mandar o Agamenon daquela também Foda-se É, Agamenon Vai ter que ser pela defamacia Tem uma galera aqui, ó Numa ilha Que me ofendeu, irmão Resolve lá Resolve lá que o pai está ocupado É, Agamenon É streamer sem camisa deve ter Talvez não eu Mas talvez tenha Só queria que o cara ficasse parado um turno ali Para eu pegar a minha cidade de volta Você tem que perder uma cidade atrás de cidade Vamos passar o turno de novo Galera, tudo com um poder econômico forte ali Olha que sofrendo Perder a minha cidade Agora você quer paz Ah tá Ah tá que você vai ter paz Se tem alguma coisa que você não vai ter nessa vida É paz, meu querido Ah, lá você vai meu negócio de bronze Beleza Combustível para o conflito A lenha molda nossas armas e nos transporta pelo mar Dê um punhado de ouro aos nossos lenhadores Com certeza O que mais a gente pode pegar aqui agora? 560 de alimentos por turno Isso aqui seria muito bom Ajudaria a montar o exército Povoado devastado Devastado? A parte boa que você fez De você ter feito isso, meu querido É que eu posso fazer uma missão Então eu te agradeço por isso, pelo menos Eu permaneço Beleza, recoperei a minha cidade do alimento Menelaus Ah, mas tava tudo level 2 já, né velho Tá, vamos fazer essa colonização aqui Vai comprar até a missão, beleza As queixas de um pai A gente vai pegar o que ele disse A gente ganha relação e perde a influência Tá banido, velho Sogro chato O sogro chato do caralho Entre aqui pelo menos uma linha de defesa nova Com outra facção de danáus Tá O que mais a gente pode pegar aqui? 8% de dano para todas as unidades do deserto do herói Top Mais 5% de armadura para todas as unidades do deserto A gente só precisa de dano Não precisa de defesa Opa, ganha mais skill Tem 2 pontos 12% de dano para as unidades de fataria com escudo no deserto do herói Fataria de escudo Eu tenho espadachins Duas mãos Duas mãos Analisando o deserto aqui Eu vou ter muito mais gente de escudo Porque depois eu vou pegar os pequenos de escudo É, eu vou colocar os de escudo, velho Além de tancar mais Vamos esquecer os que dão mais dano Falta 1 ponto ainda 75% de dano das armas Cuenta de atacar corpo a corpo Perde a armadura Tá certo Preciso de manutenção para todos os heróis da facção Esse aqui é bom Vou pegar esse aqui Assim o Kratos lá, ele vai ficar barato É, mano É 10k de life, pode crer, velho Será que que quebrou o jogo? Assim, acho que ele tá com 10k de life porque ele tá na carruagem também, né? Já, cara, ele tava com 3 sem a carruagem Tá, bom, ele só aprende, né? Colocar a guarnição nessa porra logo Que, pelo amor Nem vou construir ali porque Se bem que ele vai pegar de qualquer jeito Porque ele tá no alcance da cidade Ele vai ter que pegar Atacar, devastar qualquer coisa Aí, nesse erro que ele fizer Eu ataco ele Tá, mas qual que é a facção dos danaus? Eu nem sei, mano Quem são os danaus? Aqueus Amazonas Eolios Mano, não tem danaus, velho Quem é danaus? Wtf Galera que manha de história Quem são os danaus? Danaus Isso é a coletânea do Warhammer com 138 mods Quantos você vai botar nesse aí? Cara, não tá na Steam Então acho bem difícil que sejam muitos Porque é mais difícil de colocar mods Então não ia ter saco Quem são danaus, mano? Jogo, você tem que me falar quem são Eu não sei Vamos lá Google danaus Povo da Grécia Quem são? Aqueus Tá, os danaus são os Aqueus Outros nomes citados são os danaus, né? É que caralho, viu? Por que não põe Aqueus então, velho? Nossa, já é uma aliança de defesa, né? Vou fazer com Argos mesmo, velho Os caras estão de aliança militar ali já Você vê que eu já estou de aliança militar com você, né? Então, vocês Aliás, de defesa Eu vou querer que você me dê, entre qualquer disso Uma permuta única de preda Pô, tá tão generoso assim? Então 453 pedras Vou querer também Madeira Tá feito Desloque Menelau para a seguinte região Quinoços É, ele vai voltar pra lá em algum momento Quando a gente teve que conseguir Arrumar a zona aqui Idonomeu é senhor dos lanceiros de Creta Governante de Quinoços e foi fortificada E da fortificada Gortina Com aliados do Peloponeso ao seu lado Há um rei que ainda não se juntou à sua causa Idomeneu Avô de Minos de Creta E atual governante da vasta Quinoços Se você não tivesse visitado a corte dele Para os ritos funerários de seu avô Catreu, pares de Troia Nunca teria realizado a vil traição Sem dúvida O senhor de Creta concordará Que é o dever de honra dele ajudá-lo Então tá, né Falou Alexandre Bom, carruagem já tem O que muda isso aqui? Carruagem escaramossador Carruagem corpo a corpo reforçada Aí estamos conversando Mas calma aí Cuso de guarda e manutenção de mal infantarias De elite com escudo de Menelau Que é o que eu tinha colocado Arma de duas mãos Acho que a de escudo é mais cara Que é a que mais gasta bronze também Então vamos com esse aqui Vamos dar uma redução aí Como assim eu não fiz o templo de Ares aqui? Desapoint Poxa, tem mais ponta ainda, cara Para de subir de level, velho Nem tem mais o que colocar daqui a pouco Acho que o máximo vai ser de level 20 Então 30% de dano perfurante do herói Coisa aqui eu não peguei não Peguei parede de escudos Lembra o que eu peguei? Sumiu o ponto que eu coloquei? Enquanto você pega um lado o outro some Inimigo do Estroianos Pares Porra, óbvio que tem que ser o Pares, né? 150 de dano ao enfrentar a facção de Pares Este herói Tá Espero que eu consiga matar esse exército neste turno Que eu não aguento mais ficar perseguindo ele Bom, agora que a gente tem uma renda melhorzinha aí Dá pra começar a montar seu exército, meu consagrado Finalmente Já pode começar pegando uma carruagem aí Meu bronze no momento não tem nada Porque eu não estou produzindo Então Pega dois caras desse Se bem que eu vou ter carruagem Não precisa ter aqui Pega mais dois desse Por enquanto dá uma segurada 640 Nossa bagaça Também demorei pra acostumar, João No começo É estranho mesmo Ainda estou meio estranhando Porque parece que eu produzo, produzo E não é suficiente pra fazer as coisas que eu preciso Mas enfim É legal É como se eu estivesse jogando a Juntos mitológicos Mecânica de Total War Como eu falei mais cedo aí Tá, vou passar o turno Por favor, que eu consegui matar esses ervas nesse turno Não aguento mais Cacassana, esse maluco O cara surgiu do nada aqui Foi em marcha O corno ele vai fugir E pegar as outras cidades do outro lado Eu tenho guarnição em algumas Na verdade praticamente todas ali Talvez dê bom Vamos ver Eu vou tentar fazer emboscada Porque não vai dar certo isso Portentos no céu Muitas pessoas avistaram enormes bandos de pássaros negros Voando em formações sinistras Trata-se de uma evidente mal pressagem Mas qual divindade é responsável pelo envio de tal mensagem? A Tênia é conhecida pelo temperamento instável Logo faz sentido que o pavio curto da deusa Tenha perturbado o voo dos pássaros Você sussurra e impropéreos contra ela Não está tentando fugir de mim Eu tenho guarnição em tudo aqui Menos em que samos Ai caralho Tenha medo não, cara Volte aqui Volte aqui que vai dar tudo certo Ele deve estar montando um deserto Enquanto eu estou aqui brincando de caçar ele Pelo menos não é que eu saiba Ah, tenho aqui Uma carruagem já ajuda bastante na nossa brincadeira Gostaria de pegar uns lanceiros também Com certeza Corredores de lança leve Então pega sua lanceira normal Só vamos ir pegar dois A menos que depois desse alimento aqui Aumentar 10% da produção Dei uma ajuda sinistra Isso não pode ser feito Ai ai Por favor Que a emboscada dê certo E que ele não dê a volta Que vai ser uma merda Incrível Esse cara atrasou muito Minha campanha Isso 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 Desgraçado Maldito Muito bom Agora a gente vai voltar lá É hora do contra-ataque O cara quer meu ouro Para me dar alimento Para caramba Não quero Esse cara Me ensina Cara Por favor Me ensina Você tem o que? Duas cidades Você tem 75 mil De alimento 20 mil De madeira Me ensina E você ainda é vassalo Me ensina Cara Caralho Cara Como Nossa Eu não consigo nem imaginar As trapazes Que a máquina vai ganhar Que esse recurso A antiguidade mais alta Ainda bem que esse estresse Eu evito A zaga é leve Com ponto de bronze Essa leve zaga é com ponto de bronze Adequada para a caça e a guerra Famoso Nada como um certo renome Para alavancar objetivos pessoais Venceu muitas batalhas Nice Nossa Será que o ferido voltou Não sei por que não contou A parede de escudo aqui Mas vou botar de novo Então Você tem que ganhar Eu prefiro que a máquina Seja esperta Eu não gosto que ela seja boa Por trapaça Eu acho que é uma maneira Muito ruim de você Aumentar a dificuldade no jogo É tipo Ah eu tenho preguiça De fazer uma inteligência boa Então eu vou dar Todos os recursos Que você produz 400% mais para ela Porque senão Ela não tem chance Não Não tem graça Eu acho que é um modo Preguiçoso Eu não vou aumentar a guarnição Porque a situação está de boa Melhor o porto Aumentou 10% da produção Aqui Mas Não mudou quase nada O alimento Triste Pegar um sling aqui Quando você vai jogar Modo co-op Faça ideia Não joguei nem o single player Então não estou nem pensando em co-op Nunca me explique No março Eles estão sob a nossa proteção Acho que consegue Nós só precisamos de povoada Assim como você Agamemnon Ahn Tá Quando terminar esses portos aí Vamos aumentar mais 100% de alimento Então dá para pegar até aqui 2% de sling Só que ainda assim Esse jeiro do Kratos Não vai ser suficiente Para a gente bater Na facção Que tem aqui embaixo Porque ela tem Uma guardação de 15 Só na cidade É Complicado É Eu vivi para ver A galera defendendo Uma Yabu Realmente Por isso que a empresa Nem se esforça Fazer uma inteligência artificial Melhor Ninguém está nem aí Enfim Bom Aqui eu não quero Perdezar de novo Faz uma guarnição Vai que o cara surge do nada Aqui Eu preciso do meu negócio Do bronze Mas Tem que esperar Fazer a madeira Então eu espero mais um turno Que eu preciso do meu bronze Permuta única Por não agressão Com a Hipólita Hipólita Você tem acordo com o Paris Então você nem diria Está falando comigo Craidora E a Hipólita Está forte Para caralho Qualquer coisa É mais forte Do que eu Eu consigo ter um exército O cara quer me dar 8 mil de alimento 600 de madeira Por paz Não Você meu amigo A única paz Você vai ter É no Erebus Serviço público Servir a mim É servir a todos Os meus súditos Seu primeiro dever Como servos reais Será para com o povo Tá Agora dá para colocar Aqui o negócio Não Não é isso Aqui Bronze Meu alimento Ficou negativo Pô Eu fiz a conta Certinha Do bagulho Estava menos Não Estava 100 Eu peguei um cara Que custa 104 Aí Beleza Peguei outro Que custa 104 Devia estar menos 100 Estava menos 200 Realmente incrível Linha de experimento Ó Incrível É que esse exército Tem gente mais gorda Eles comem mais Deve ser isso A mesma unidade Custa mais caro É a lógica Que custa Nem vale a pena Reclamar Só esperar os modos Lançar mesmo Para consertar as cagadas Ai 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 Bom, tira você aqui então Onde eu poderia mandar você Kratos Então tem mod que faz a melhorar a gota Que a gente testou e deu certo Sofrer com ela é opcional Se um cara que faz um mod Sozinho Consegue deixar a máquina Mais inteligente Eu nunca vou defender O jeito que ela está agora Nunca Menela tem redução de manutenção não? Coloquei várias redução Parece que nem mexe ainda Menela Menelaus Menelaus Sim, com certeza Eu vou criar esse mod Que ridículo Essa porra Não porque A máquina Se entrepassa Se ela não sabe jogar Zangue Pelo amor Pelo amor Bicho Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Bicho Bicho Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor É, só passar o turno Até o Menelaus Chegar lá na cidade Os caras já tem outro exército Com o tempo que eu perdi Tô full Um putaço Pô, eu tô no turno 60 Não consigo ter dois airs direito Vé Turno 60 Mano Pra que que eles vão contratar Se os mods podem trabalhar De graça pra eles Vé Estratégia da Bethesda Do Sky Isso aí A gente lança o jogo incompleto E deixa os caras preencherem o resto Porque o funk Faz pro paixão Faz o trabalho melhor É só dar as ferramentas Você joga assim na arena Porque que é, João Você mesmo falou isso Você é masoquista Eu só tô jogando assim Porque realmente não tem pra onde fugir No momento Ih, rapaz Seca a tombe Presse Segura aí Ares Deixa o peteco cair não Pô, estou triste Que não libera mais Espartos Pra recrutar Restorando a honra Osmãs Osmãs Eu passo. Eu passo dessa reskin, tranquilo. É porque não tem mods? Você que pensa. É só lançar um mod, o cara faz o arquivo do mod, você pega o arquivo desse mod, dá o quanto eu sei e o quanto eu venho na parte do jogo. Igual você faz pra baixar no Warhammer, né, também. É a mesma coisa. Falta aqui pra você pegar a monetização dos vídeos, né. A vontade do YouTube de analisar o canal. Ai, velho, onde que eu posso melhorar alimento nessa jossa? Quanto que é aqui? 1.300 de pedra? Tá, no próximo turno eu consigo pegar. Eu vou deixar só a infantaria, tira esse cara aqui também. Minus 27. Você vai ficar defendendo pra mim, não tem pra onde mandar você atacar, você não peita um exército. De jeito nenhum. É só segurando mesmo e é isso aí. Tá com 5 unidades lá o cidadão. Até eu chegar lá, deixa eu ver, tem 8 na guarnição, 8, 8 e uma tem 15. Tá, é a principal ali, né. É, tá, 2 polvodos pequenos e o principal tem guarnição. Sem problemas. Minha madeira já está ficando bem alta já. Opa, essa frase solta fica meio estranha. Melhor esse aqui. Que também tem alimento aqui. Esse aqui pra gerar também alimento no porto. Mas aí você recomenda quais mods para o Romy 2 e aí você fala com o Rona, porque eu nem joguei esse aí. Se é que ele usou mods esse aí, não sei. Rona, recomende mods aí pro cara. Queria mandar um abraço pro meu amigo Volting Gatar, beleza. Sétima série é muito ainda, pô. Ó, Argus tá indo lá fazer mais uma tentativa. Pelo menos essa pressão de Argus aí que... O que ela tá fazendo já ajuda o cara a ficar longe de mim. Meu negócio é só mods de Warhammer, velho. Perguntou mod de Warhammer eu te falo uma lista. Quer dizer, eu já tenho a lista feita, mas... Mod dos outros total war não faço ideia, velho. Eu vou fazer uma pausa pra jantar aqui, velho. Nem só de... Vingança pelo corno vive o homem. Esse cara tá desesperado, velho. Seis mil pro país. Ah, eu vou ganhar muito mais prazer pegando todas as suas cidades e matando toda a sua família do que pegando seis mil de alimento. Letárgico. Essa pessoa poderia ter uma vida produtiva, mas prefere evitar a fadiga. É, o Jaiminho. Passou vários estudos sem realizar uma ação de agente. Desculpe. É, mano. O YouTube vai analisar meu canal vendo falando essas coisas. Eu tenho certeza que ele vai me monetizar. Eu confesso que eu nem tenho esperança, mano. E se não for monetizado mesmo, eu confesso que vai dar uma desanimada. Porque, porra... Trabalhei tanto pra chegar nisso. Só se eu tô aqui no roleplay, eu não sou um serial killer de verdade. A ação dos personagens não reflete a real intenção dos jogadores. Mais outra satisfação na província local. Aumenta o sucesso. Cara, o que aconteceu com o meu alimento? Do nada, velho. O que aconteceu com o meu alimento ali? No que eu gastei? Que caiu tanto. Socorro. WTF, mano. Esperte com o meu alimento por causa dos desertos. Não, sim. A manutenção que tá aqui embaixo. Isso aqui é o que eu ganhei por turno agora. 41. Só que aqui tá uma alta. Nem vi no que que desceu. Se não monetizar, é só apagar a playlist dos elfos negros que reduz a desgraça em 99%. Provavelmente. Tu viu o quanto tu gastou nas preces? Não, mas eu acho que era 400 cada uma. Sei lá. Já tô jogando na automática, até o Minelau chegar lá em cima. Só confia em HB1. Vai lá, mano. Hum. Lógico que eu gosto de madeira grossa. Mas sem madeira grossa você não faz nada resistente. Vai falar que você não gosta. Você vai fazer uma casa que vai cair em dois segundos. Alimento. Por ouro. Não. Sou o cara mais rico de ouro desse mundo, velho. Mas sei como é que vocês gastam tanto ouro, Markman. Acho que o cheat que vocês ganham de alimento não funciona pro ouro. O pai tá chegando. Só isso que eu digo. O pai tá chegando. E você não vai a lugar nenhum. Eu acabei de despistar. Tá aqui. A gente vai fazer... Isso aí eu poderia melhorar o daqui de cima, né? Porque ali eu já coloquei um negócio pra melhorar o quanto de gerimento que tá gerando. Vou aumentar mais um pouquinho aí. Dobrar, praticamente. Melhorar as preces. Pode ser, velho. Melhorar as preces aí. Pra Ares. Quanto que tá parado aqui agora? É, não dá pra ver. Meu alimento desapareceu, velho. É realmente triste. Preciso de batalhas aí. Tô muito incomodado que o level 4 da unidade não é prateado. É azulzinho. Essa parte do filme eu não lembro não, Zé. Eu achei que eles iam reto pra troia. É porque todo o resto eles cortam. É confederação instantânea, assim. Estamos em guerra. Pou, confederação. Você consegue recrutar o Minotauro, já que você tem o olho de Creta? Nope. Minotauro é a unidade de algum deus específico. Acho que é Zeus. Quanta ilha. Quanta ilha e nenhuma batalha naval à vista. É realmente incrível. Ajax falsificado. Desista, rapaz. Eu não preciso de alimento. Eu só preciso da sua morte. Se escondeu na outra cidade lá. É pra recrutar mais. Não fugirá. A ralva de Poseidon aumenta. É o mesmo evento. Ele vai fazendo diversas vezes esse evento pra derrubar os maiores do Troia. A ataca aqui primeiro. Não vou te dar nada. Não vou te dar nada. Acorda esse lugar. Eu tacaria a cidade que eles forem se esconder, mas não ia dar pra fazer nesse turno. Inclusive me perguntam se você estava construindo aqui o seu exército. Mas que vai dar visão. Esse aqui pode tirar. Com certeza. Que é a produção de que? Pedra? Vou deixar esse aqui. Menelaus do deserto. Eu gosto de resolver problemas complexos. Eles vão reduzir a bagaça. Você tira a manutenção do exército, você vai ficar no Menelaus a vida inteira. Eu não faltei. Passa no carro dos chus na rua aqui. Aqui eu preciso de mais madeira. Esse esquema é juntar pra fazer aquele ali, mas esse que é melhor. Próximo turno já dá pra fazer já. Compensa muito mais que fazer outro negócio de alimento normal. O ideal é fazer os dois, né? Mas quando não dá, tem que ficar colocando guarnição toda hora. Pelo menos eu ponho guarnição em tudo, não consigo. Se eu esqueço, uma vez de colocar guarnição em algum lugar, fodeu. Eu já perdi todo aquele lugar. Foi o que aconteceu nessa ilha aqui. Vou fazer o altar de Ares de novo aí. Se bem que por enquanto tá bem de boa a graça dele. 630, daqui a pouco eu vou terminar o templo lá em cima. Então eu vou melhorar esse aqui. Se bem que não, guarda aí que eu tenho que fazer o negócio de alimento. Melhor. Eu não vou me derrubar. Não sei que é o maior acumulador. Nem gasto ouro nos recursos necessários. Eu sou um anão, cara. Agora ele foi pra outra cidade. Aí você foi burro, velho. Você podia tá de boa recrutando na outra cidade ali. Aí você foi muito burro, Odds. Então eu vou aceitar, vai, esse alimento aqui, mano. Só porque esse cara tem 78 mil, mano. Ué, me dá aí. Quem quiser me dar alimento, tô aceitando. Portentos no céu. Muitas pessoas avistaram enormes... Ah, esse aqui eu já vi, já. A satisfação na província da Sítara. E aí, ele se escondeu aqui não? Nessa cidade aqui? Oxi. Se escondeu ou fez uma emboscada? Que coisa é essa? Emboscada, deve ser, né? Ah, não. Ele tá indo embora, velho. O que o cara tá dando 10 na pata e indo embora, velho. Vou trazer o Kratos naquela ilha, ó. A vingança é doce. A vingança é doce. Ah, menon, fodeu. Desculpa, irmão, irmão, desculpa. Eu sei que eu me desviei do caminho da Guerra de Troia, mas é que eu tô me vingando de um cara que me atacou. Mas já já eu vou, calma. Já já eu vou. Escudo de Eteocles. Mais 2 de motivação, mais 3 de defesa corpo a corpo do herói, beleza. Valoroso. Esse guerreiro é provido de extraordinária coragem, que serve de exemplo aos demais. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. É difícil contrair os jogadores de Totoro brasileiros. Pô, tem dois aqui, velho. Eu e o Rona aí, que tá falando no chat. Que faz vídeo. Crescimento, Cus de Agrutamento, Kislev. Pega isso aqui pra focar em dano. Aonde você pensa que está indo, rapazinho? Não vai a lugar nenhum, porque o cara vai chegar e falar pra você assim, stop, aí você para. Aí, viu? É, era, né? Despistado, né? Não sabe nem o que aconteceu. Próximo turno é sua cabeça numa lança. Tira isso daqui. Guarnição. Não, guarnição não, esquece. Tem que construir um negócio de alimento aqui, como eu falei. Sem desvio, zang, zang. Foco, foco. Aqui, ó. Alimento. Aqui, a gente coloca... Não sei o que a gente coloca. Aguardeção e protezema bronze é bom, porque é o único lugar que tem que produz bronze aqui embaixo. Aqui no chat, só pra roubar inscritos, beleza. Isso aqui não é a construção bacaninha lá, né? Essa aqui é a construção bosta. Bom, Kratos. Caso o cara decida atacar a gente, eu acho bom eu trazer você pra ele lá. Vem cá. É importante que você fique lá. Já que Argos está pressionando outro cara lá, não precisa de você aí. E todo lugar tem um templo, então você não vai perder o negócio que você precisa aí. Strong and defense. Strong and defense. Hum... Tá, pastor. Eu preciso juntar 6 mil de madeira. Eu vou comprar madeira de alguém no próximo turno. Aí eu vou ter... O meu cavalo de tronha. Peço a paz imediatamente, fracassado. Ah, mas eles foram povoados. Tudo de boa. Não afetando o meu exército, tá tranquilo. Ih... Ah, também foi povoado. Foda-se. Vai pra onde? Hã? Vai pra onde? O cara tem a ousa de saquear ainda. Você é um cara que tem bastante madeira, né? Você quer permuta única? Então a gente faz o seguinte. É... Eu exijo que você me dê... 2 mil de madeira. E em troca eu te dou... 1 mil de ouro. Nem precisa de tanto de ouro assim. Na verdade, 1 mil de ouro é muito ainda. 500, 400, 350, 300, 250, 200, 230, 220, tá aí. Que parada que é cara, bicho. Eu dou o ouro por turno mesmo, não tem problema nenhum. A gente coloquei permuta única, né? Então... Deve ter feito certo. Tá mais um turno e eu pego meu cavalo de troia. Se bem que por que esperar mais um turno se eu posso pesquisar ele agora, né? Então... Preciso comprar 1.500 de madeira de alguma facção. Quem tem bastante aí? Argus, você. Eu acho que você tá em falta de ouro. Permuta única. Eu preciso de 1.500. Deixa eu fazer isso. 100, 150 de ouro. Tá aí. Galeta, vai comer como eu não tô usando ouro? Agora eu tô. E agora, meu querido? Cavalo de troia, só vem. Vem na minha. Fracassado. Você não tem pra onde você recuar aí, né, moço? O outro lado é um precipício. Agora sim. A vingança. A vingança não. O rancor, né? Porque o anão aqui fala mais alto. Tá no interior dentro de mim. Rancor feito com sucesso. Só falta uma cidade deles. É, então. O outro serve exatamente pra isso. Bom, agora eu sei que ele nem vai me atacar ali embaixo. Porque... Não tem com o que ele me atacar. O que é mais provável de me atacar é... É esse cara aqui. Que, inclusive, nem sei onde está o exército dele. Volta agora, Kratos. Volta, 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 porra! Volta, caralho! Não é vingança, Rona. É rancor, pô. Ah, graças de Poseidon. Foda-se, Poseidon, velho. Tá, eu precisava construir um negócio pra gerar alimento agora. Dá pra tirar isso aqui, porque não tem nenhum exército aqui. Aí eu ponho aqui pra gerar alimento pra essa bagaça aqui. Já dá uma ajuda. Tem um porto também. Quero ver esses... Esses cavalos de Troia na torre de cerca ali. Na hora de atacar a cidade. Assim, eu já vim no trailer, né? Mas eu quero usá-los. Porque torre de cerca vai fazer uma diferença do caralho nesse jogo. Daqui a pouco fazer aquela pausa pra jantar aí. Talvez a gente assista o... Primeiro episódio do desafio sobre fogo americano. Se tiver no YouTube, né? O cara postou aqui no meu vídeo dos Elfos de Khorne lá. Vai com calma, não consigo acompanhar todos os vídeos. Foi bem difícil encontrar um canal assim. Com bastante Warhammer e com vídeos bem frenéticos. Com guerra o tempo todo. Pô, aqui a campanha tá pronta, velho. Quando a campanha tá pronta, dois vídeos por dia é foda-se. Fácil. Cinco recursos, mas apenas dois são importantes. Comida e madeira. Pois é, comida mais ainda. Fracassado. Você não é tão bom assim. O cara quer ouro? Não. Quer dizer, ele quer meu bronze. Fera de guerra. Reúna os construtores e arquitetos reais. Eu concebi uma arma de cerco e o cara arruina os inimigos. Pilos foi destruída. Muito bom aos envolvidos aí. Me resolveu um grande problema, velho. Procrastinador. Porra, Kratos. Sempre deixe pra amanhã o que você deveria fazer hoje. Passou muito tempo pro voar nosso com alta satisfação. É possível perder essa característica e conquistando vitórias em batalhas. Acontece, né, velho? O cara tá se fazendo nada lá. Buxim cheio. Bronze. Bronze e... Bronze a gente tá de boa agora. Eu quero mandar um cara pra ver essa ilha aqui, ó. Que é a minha outra cidade que falta da província aqui de baixo. Porque eu não sei porque tem que ser tão longe, velho. Aí. Decreto real. Que temos aqui. Dando de projétil pras refratarias. Né. Manutenção reduzida pra todas as unidades. Isso aqui. Top. Só que isso aqui também, hein. 500 e 600 de alimento por turno. É mais ainda. É até mais rápido chegar lá. Deixa as facas do Indy, mano. Fato que ninguém liga. O português brasileiro é considerado a língua com mais palavrões do mundo. Nada, mano. A gente só é criativo. Quem que pegou a cidade lá? Só pra parabenizar devidamente o responsável. Boa, Gamenon. Se tiver ainda aí no chat, Gamenon. Obrigado, viu. Tava precisando, velho. Muito obrigado, cara. Caralho, mano. Bom, agora... O que tem pra cima, velho? Aqui já, galera, já tem coisa? Será? Vou mandar o cara fazer um scout lá em cima. Satisfação, menos dois, por quê? Excuse me, but what the fuck? What the freak? Inclusive, quanto que precisa pra construir level 3 dessa bagagem aqui? Eu já tenho recurso. Próximo turno já dá pra fazer. Então eu não vou nem gastar nada. Alimento alto, exército... Vai tá correndo soco. Vou fazer esse seguro dessa cidade aqui. Aí eu vou fazer a pausa pra jantar. Essas tropas... Como que eu não tenho ainda a gastar essa cidade com você, Gamenon? Porra, tá feito, mano. Vou ter que passar aí mesmo pra fazer uma visita pros caras aí em cima. Tem a tendência militar com o cara? Não tem essas tropas? Planos para a produção. A vitalidade de nossos povoados depende do fluxo de mercadorias. Ensine nossos arquitetos a fomentar a produção de recursos. Beleza. Reduziu o custo das construções de produção, que é muito bom. Que são caras. Mestre da Pedra e da Madeira. Não há fama maior que aquela conquistada por meio de mãos e pés habilidosos. Presente as regiões durante a construção de constru... Eita. De estruturas. Menos 3% de custo da construção pra todas as estruturas. Maravilha. Posso ver agora meus cavalinhos? Prove seu valor. Yeah, boy. Yeah, boy. Prove seu valor. Agora sim tamo num cerco nessa porra desse jogo, velho. Você pode desejar reconhecer. O conhecimento do alimento é o que eu tenho. Tá, Kratos. Estamos com um mil de alimento. E agora dá pra pegar outra coisa melhor aí. Então faz o seguinte. Eu tenho essas tropas com vocês. Eu preciso de dois dessas tropas com todo mundo que tiver no caminho aí. Eu tô interessado em ouvir o que é só. O próximo que tem aqui no caminho é... Argos. Tem essas tropas? Tem. Perfeito. E essa aqui é a mesma facção ali, né? Essa aqui de cima é quem? Ulisses. Que é o Odisseu. Eu chamo de Odisseu. Porque quando eu li a mitologia tava escrito Odisseu. Meu conselho está me dando um bom emprego. Feito. Sua vantagem tática! Eu vivo por isso! Que são os lanceiros de armadura e as assaltantes de armadura. Mas tudo bem, depois a gente troca eles. Vamos pegar aqui dois fundaeros. E para fechar, mais um espadachim lacônio. Vou pegar uma espadachim lacônio e um fundaero. Pronto. Está na hora de liberar o Kratos, o bom de guerra. Vou guardar o dinheiro mesmo para conseguir melhorar a cidade de Esparta. Levo o máximo depois. Aqui... O porro já está melhorado. O recurso aqui é pedra. Vai gastar muito então. Dá uma segurada aí. Esse cerco aqui está uma porra. Os caras vêm com um cavalo, velho. Ricardo. . Caraca, bateu o barco ali produção. . Esse cara é engraçado. Acho que vou dar ouro de graças. . Esse aqui também, pequena coisa de graça, é beleza, aumentou o alimento por turno, possui dum ataque, a terremota a gente juntou agora de novo, já tinha ali de 70, é o mesmo, o que mais a gente tem aqui agora? Pedra por turno, relação diplomática com os Danaus, Akius, Eolius, Dóricos e Jonius, ah, isso aqui explicou bem melhor do que aquela missão que eu tinha a fazer. Vamos nesse aqui agora então de reduzir a manutenção da galera. Eu vou esperar mais um turno que é para a gente fazer outra torre, eu fiz só uma, duas para ficar show. Como é que está aí a parada? 640, faz uma hecatombe, uma prece... Sucesso crítico. Lanterna, óleo de prata, acendo uma vela para que eu supere esses tempos, 20% de além de divisão de campanha. Ok. Tá, dá para pegar mais gente aqui então a gente vai de... É, mais duas carruais seria arriscado porque a manutenção dela custa bronze. Então a manutenção aqui é só... Alimento, então vou fazer essa aqui, duas dessa. A gente vai gastar aqui para melhorar a Esparta para o level 5. E a gente vai pegar mais dois espadachinhos desse. Se bem que... Atira esses caras aqui também. Pega três desses. Melhor. Acho que eu não explodi a renda não. Faltaria pegar uns arqueiros aí, mas... A gente tem carruagem suficiente para atropelar toda a família dos caras. E como é um exército que vai estar fazendo só scout, provavelmente eu vou sair pirando todo mundo que estiver lá de Troia. Ele tem mais que ficar preparado em campo aberto mesmo. A carruagem vai ser muito melhor do que os arqueiros. Eu vou ter que refusar. Faça eles pagar! As armas prontas prontas! Deslocar o Menelau para Knossos, que eu devia ter feito na hora que eu voltei. Eu esqueci dessa porra. Mas enfim, eu pego a cidade lá e volto para cá. A outra eu fiz, porque o cara que estava pilhando aqui, ele devastou toda a cidade aqui. Aí eu aproveitei e colonizei para a missão. Bom, aqui para dois bronze eu definitivamente vou ter que fazer essa parada aqui, não, não é esse aqui... É a... Líndios. Líndios e maravilhosos. Aris abençoará esse cerco com glória! Acho que amanhã eu acabo essa campanha do Venelaum. Aí a gente começa a subir as dificuldades. A máquina que eu estou bem curioso para fazer é do Odisseu, achei curioso. E eu gosto bastante do Odisseu. Como diria Gamenon no Age of Mythology, Ah, Odisseu, o campeão de Atlântida! Veio lutar no meu exército! Junte-se a nós, Arcanthus! Estamos quase nos preparando para atacar. Espéria! Excelente nome de facção! Espéria! 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 Dá um ataque! Ali para cima eu já vi que começa o Aquiles. Eu vi a cidade dele ali em cima. Ainda não acostumei com a posição de todo mundo. T高elord! E aqui ele tinha um ataque com aegeão de tróis. Enquanto o Fray do Teatro! E aqui ele tem um ataque de tróis. Seuente! Seuente! E aqui ele tem um ataque de tróis. Então, eu sei! Nosso cavolo de tróis! O Serente! O que é? Achei bem legal a desculpa, por sinal, porque assim, não existe torre de cerco nessa época, pelo que a gente sabe, pelo pouco que eu sei também, não sei muito. E você fazer essa jogada aí pra falar que é com a bola de trocar na torre de cerco, eu achei legal, velho. Eu só não sei que se o Troya vai ter algo parecido com isso. Troca de roupa na live? Não, mano, jamais. Eu vou mandar os espadachinhos na frente. O único problema da torre de cerco é o problema que tem no Warhammer. Ela move com a força do pensamento. Isso é bem broxante. Na real, eu só tô aqui. Vai vocês aqui. Mineral, você consegue forrar uma? Não, Mineral, aí tá na carruagem, né? Já vou voltar pra desmontar dessa carruagem, já, já. Começa, começa, pausa. Bom, impossível isso conseguir derrubar essa torre de cerco, porque não tem com o que derrubar. E não nos vamos acertar as unidades também, porque elas ficam protegidas, então. É, só que o botão não apareceu pra descer ele antes dele... Dele começar a batalha. Onde tinha Winston? Cadê a botão agora? Aqui, era de Mery, esqueci, eu tava procurando aqui. Enfim, guarda lá meus corceis que ele cai pro papai e volta. Como você disse. Vamos lá, gente. Força do Professor Xavier pra levar as unidades. Aqui tem um lugar bom pra vocês tomarem flash, hein? 6k de life, tem 5,600. E essa aqui na aranha é reforçada ainda. Menelaus! Coloque nela, certamente. Tá, podemos aproximar o resto aqui de vocês. Vamos lançar a fúria de Esparta com nossos Espartos. Vamos lançar a fúria de Esparta com nossos Espartos. Vamos lançar a fúria de Esparta com nossos Espartos. O arco tem acertado suas unidades escritas Eneló! Não se faça. Veni! Vamos lá, Spartos. Não não se faça vergonha. Vocês estão representando o Ares. Eu usarei a minha combate. Certo! Eneló. Eneló, sobe aqui sozinho você. Com licença! Aqui pode subir a gente na escada normal mesmo. Caralho, os Spawler tomaram um pau. Estava com uma expectativa que vocês iriam fazer o maior estrago. Decepcionado. Descobre-os! Morte, Scout! Descobre-os! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que? O que? Jogaram uma bomba nuclear no Menelau que perdeu 3.000 de vida em 2 segundos? Que porra foi essa, velho? Beleza, né, velho? Beleza, mano! O que aconteceu aqui, velho? É o Menelau aqui no chão, ó. Ele entrou na muralha e morreu, velho. Beleza, né, velho? Belezíssima, cara! Tá rolando uma chuvinha de flechas aqui, hein? Ficar usando só cueca, velho? Quero ver segurar a flecha aí, a chuva de flecha vindo aí. Que delícia! Escureçam os céus com suas flechas! É pouca flecha para escurecer o céu, mas enfim. O conceito é legal. Quem tá atirando a gente? Vamos lá. Já manda mais gente lá. Vem lá... Vem lá... Por favor, tenta não se jogar do precipício da torre agora. Obrigado. Ah, aqui é aglomerar, hein? Porra. Aqui é aglomerado, maluco. Eles acabaram deixando meio livre aqui. Os seus ladrões têm um pedaço de suas ruas. Nós conseguimos entrar! Mastelos da guerra! Que massa cara velho! Estão esperando ordens! Fica muito exposto para os arqueiros deles. Estão esperando ordens! Seu herói está sob ataca. Seu herói está sob ataca. Vocês têm capturado a torre inimiga. Menelão! Axis! Ataca! Ficou por glória! Mestre! 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 Cadê meu quarto arqueiro? Mestre! Estão prontos para o guarda! O que você vai fazer aí cara? Irmão do guarda! Vamos lá! Estão prontos para o guarda! Tém andando então! Viver! Ficou por glória! Viver! Venalás! Tema! Viver! Ataca! Estruje! Afinal! Axis! Faz umhano para o guarda! Concarem! Cadê o cara que tá fugindo do meu X1 aqui? Toma uma lança na sua cara aí. Começa a lança, começa a lança. Ah, nem arremesso a lança. Agora você vai arremessar a lança? Agora não tem graça. Temos aí a Marra do Destino. Não pode atirar aí, eu nem vou perseguir eles. Enquirem os inimigos! Sons de Akiah, em boa ordem! Sons de Akiah! Estão prontos para morrer? Não, nem os seus insultos são patéticos! Mais um desafio de Ares aí. Espartacus! Espartacus! Espartacus é a série aí. Esse aqui é escudeiro, metade ficou presa aqui em cima. Eu não posso! Isso é problema de pet-fighting. Se vocês abrirem o portão pra gente, ótimo. Vamos lá, abri o portão e a gente acaba essa batalha rapidinho. Matei um, tem outro, não tem? Nem precisa ir atrás, nem precisa ir atrás. Volta aí. Tem muito arqueiro lá. Só vamos pegar o portão. O que a gente pode colocar é esses caras aqui, ó. Só que vamos por esse canto aqui, ó. Que aí vai dar bom. Agora sim. Ele fica por aqui. É, eu queria que fosse por aqui, mas tudo bem, velho. Nem sei onde vocês estão subindo, velho. Realmente não faço ideia onde vocês estão subindo, mas enfim. Se estiver funcionando, continua. Chegamos uns caras aqui de arqueiro. Para não, velho. Tô aqui os caras aí, velho. Vem lá, vem brigar com esse cara aqui. Vem lá, vem brigar com esse cara aqui. Tá, começaram a correr aqui na muralha, beleza. O portão é quase nosso. Enquanto isso, vocês podem pegar essa galera aqui, ó. Os arqueiros que estão pensando em fugir. Dos nossos? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Ah, agora que eu entrei com a carruagem vocês correm? Ah, não. Não é assim que funciona, não. Você no mínimo tem que deixar dar umas investidas aí, velho. Carruagem, portão, é nós, tá? Pode entrar. Por que que minha... Por que minha cavaleira tá morrendo, velho? Uma das suas unidades não tem mais amunições! Vengeance! Com mim! Vem! 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 Não tem graça. É legal de ver eles lutando mas não é para fazer UFC. Minha carruagem está nas drogas, mas ela não quer fazer nada. Seus guerreiros estão perdendo o coração. Surpreta! Está um tranço de carruagem foda nessa região. Está bom já.